A G faz, a G mostra Gente, aqui é o Luiz Fernando da LF Sonorização Eu estou aqui para dar um depoimento sobre um reparo que o Augusto fez, o Augusto da G Eletrônica Ele fez um reparo bem bacana, já essa aqui é a segunda caixa De um total de quatro caixas dessas que eu tenho E que ele fez o recapeamento total da caixa A caixa estava falando, estava funcionando Mas eu notei que algumas coisas da caixa estavam funcionando bem Ela estava quando eu comecei a dar um ruído E o Augusto, competentemente, trocou todos os transistores Fez o recapeamento de tudo que eu precisava É uma caixa que eu uso profissionalmente Inclusive é uma caixa que tem uma potência absurda Eu faço eventos com ela, às vezes na rua Eu uso como retorno de bateria Quer dizer, é uma caixa que eu exijo bem dela Mas é uma caixa que me dá um retorno de áudio bem legal e com muita potência Então eu estou aqui para falar que o Augusto realmente deixou a caixa com som Que ela veio de fábrica Inclusive ele trocou todos os transistores que precisavam trocar Todos originais Não trocou por paralelo nem por equivalência Ele conseguiu os transistores originais E que eu sei que são muito difíceis Que até a própria autorizada falou que não tinha como fazer na época Bom, enfim, eu acabei entregando para o Augusto E ele reformou minha caixa A caixa está com som absurdo Eu vou dar uma aumentadinha aqui Só para vocês terem uma ideia Mas não é nem... Eu não vou dar nem 20% do volume dela Porque realmente eu estou dentro da minha casa, na minha garagem Se eu aumentar o volume, a vizinhança come meu fígado aqui Então eu vou aumentar o volume dela um pouquinho aqui no meu computador A qualidade dos graves e agudos dela Bem balanceado Eu já fiz uma análise de espectro Está bem flat o som dela Então é isso aí O nome dessa música é Trauma É uma música bem bacana do Vorlac É uma música que eu uso normalmente para passagem de som E essa música tem bastante graves e os agudos bem proeminentes também E ela me dá uma ideia do que a caixa... De como está o som do equipamento Quando eu monto, eu faço PA, bom, enfim Então é isso Augusto, para ti um abração, um bom Natal e um bom ano novo E depois eu vou mandar as outras duas para você dar uma geral nelas também Valeu? Abração, abraço, tchau, tchau AG Informática Eletrônica Do som vintage ao profissional Agradece a sua visualização Não se esqueça de se inscrever e curtir Para ficar por dentro das nossas atualizações do nosso canal Muito obrigado 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 Obrigado.